Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de Faça Você Mesmo, é uma máscara de pepino com iogurte que hidrata muito a pele, deixa a pele super macia, até um pouquinho mais branquinha, fica muito boa a pele. É bem fácil de fazer, são só 3 ingredientes, então vamos lá aprender! Vamos usar aqui, meio pepino descascado e sem sementes, cortadinhos em cubo, uma colher de sopa de iogurte sem açúcar, pode ser desnatado, tem que ser desse branco, tá? E de 2 a 3 colheres de leite em pó. Eu coloquei tudo isso no meu mini processador, mas também pode ser colocado no liquidificador, e vamos colocar tudo junto e bater. A consistência é de um creme mais, não muito grosso, nem muito fino, então você vai medir isso no seu leite em pó, tá? Se precisar, você coloca um pouquinho mais de leite em pó, não pode ficar muito líquido, senão vai acabar escorrendo pelo rosto, tá? Vamos bater bem, até você ver que não tem muito pedaço de pepino grande, né? Então você deixa bater bastante, até virar uma pastinha. E a consistência é mais ou menos essa daí que vocês estão vendo, ó, como se fosse um leite coalhado. Então, não nem muito grosso e nem muito fino pra você espalhar bem no seu rosto. Então, o que eu faço? Primeiro você tem que lavar o seu rosto, você vai escolher o seu sabonete de preferência, eu usei esse da Nivea, que é um sabonete em mousse. Você lava normalmente, enxaga o seu rosto. E é importante estar com o rosto seco pra aplicar a máscara, tá? Então seca bem com a toalhinha, com movimentos leves, e vamos aplicar. Eu apliquei com os dedos, você pode aplicar também com o pincel, se você quiser, ó, eu serei louca. E aí, ela tem uma consistência mais liquidinha, mas ela fica no rosto, tá vendo? E ela fica nos pedacinhos do pepino. Então você vai fazendo um pouquinho de massagem no rosto com a máscara e evita aplicar na área dos olhos, tá? Eu apliquei um pouquinho em cima da minha olheira, mas assim, não chegando muito perto do olho mesmo. Porque vocês vão ver depois ela dá uma secada e dá um lifting no rosto. Então se estiver muito perto do olho, pode ser um pouquinho perigoso. Então eu vou aplicando, fazendo massagem no meu rosto. Às vezes entra na boca aí, mas... Você pode comer, mas o sabor não é muito bom, não. Pronto. Aplicado. Fazemos uma dancinha toda especial. E deixamos isso na cara... na cara. Na cara. De 10 a 15 minutos. Então vamos esperar. Gente, como que fica durinha a pele. Ih! Fica... dá um lifting assim, fica bem... Ó, ó, ó. Ó. Hum. Ó, ó. Então assim, bora enxaguar. De preferência com água fria. E vai fazendo massagens também, porque vira meio que uma colinha no rosto, tá? Cuidado também com os cabelos. E aí a gente vai enxugar o rosto. Desculpa aí a toalha é um pouco manchada, mas... É, a toalha de cabelo. Eu acabei pegando ela errada. Desculpa aí, tá? Gente, então eu acabei de tirar a máscara. Minha pele tá muito macia. Eu tô sentindo que ela tá um pouco até mais clara. E... Enfim. Adorei. 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 Muito boa. Fazer isso aqui pelo menos a cada 15 dias. Ou se sua pele for muito seca, uma vez por semana é legal, tá? Desculpa o eco, eu tô no banheiro, mas só que dá pra fazer isso. Então a pele tá muito mocinha. Se você gostou dessa dica, e se você fizer na sua casa, por favor, me avise. Diga o que você achou. Eu gostei bastante. E se você gostou do vídeo, não esquece de me dar um joinha, que eu sigo a gente na divulgação. Eu vejo no meu canal, no meu trabalho. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. E até amanhã. Um beijo pra vocês. Tchau.